Feminíssima Casa e Lazer entrando no ar e hoje eu estou aqui super confortável nessa poltrona maravilhosa e confortável também pra falar dela, afinal eu tenho um igual na minha casa. Não deu tempo nem dela esquentar aqui na hora da casa, hein? Não, deu tempo de esquentar. Chegou, amei e levou ela. Não, eu meti o olho nela e eu me apaixonei, Adri, porque primeiro assim ó, que ela é super confortável, eu acho que ela é imponente. Muito, né? Não, o design dela é... É perfeito. É lindo, né? Muito lindo. Esse braço arredondado, esse detalhe no foro. E eu acho assim, ah, eu acho ela muito linda, tanto que eu não deixei esquentar e ela teve que buscar ontem pra lojas. Eu tive que comprar um dos novos pra lojas porque a Carmen levou as que de repente iam chegado. Não deu nem tempo pra gente mostrar pro pessoal, já saiu. Mas além desse conforto absurdo que ela tem, Adri, me fala um pouco assim ó, do tecido. As pessoas às vezes tem aquela dúvida de colocar uma poltrona com esse revestimento, combinar com estofado, seja de linho, seja de veludo... Sabe que assim, Carmen, primeiro que hoje, por um lado super bom assim, mas não existe mais essa coisa assim de combinar, né? Então assim, um tecido não tem que combinar com o outro. Tu não tem que seguir o mesmo pé que tu usa numa cadeira, tu tem que usar a mesma cor da madeira na cor da mesa. Então assim, hoje a gente tem muito mais liberdade de compor os ambientes. Então assim ó, essa aqui que é, esse é um couro ecológico, a gente tem couro natural e couro ecológico, tá? O couro, ele entra com tudo, né? Então assim, ele vai entrar desde um linho, vai entrar com um veludo, vai entrar, então assim, ele na verdade assim, ele não precisa fazer conjunto de combinar a poltrona tem que ser couro e o sofá também tem que ser couro, não. Justamente essa diferença de materiais é que deixam, é que valorizam o mobiliário. Então assim, tu vê que aqui a gente tá compondo coisas totalmente diferentes, né? A gente tá com esse couro aqui, a gente tá com esse tecido que é mais um linho, aí tu tem uma madeira clara, daqui a pouco tu tem uma mesa de laca com vidro branco, então assim... E essa mistura fica muito linda, né? Como é? Quando é que tu vai imaginar assim, ah, mas eu vou misturar mesa de madeira, de centro tem que ser igual a mesa lateral. Não, a regra não é mais essa. A gente não usa mais o conjuntinho. E aí o ambiente se torna muito mais rico, muito mais elaborado. Sabe, Adri, assim ó, aqui eu quando eu compro alguma coisa pra minha casa, eu sou muito difícil de me desfazer das minhas coisas da minha casa. Se eu te disser que eu tenho uma mesa, que era da minha cozinha de quando eu casei, que tem mais de 30 anos, porque ela já foi de muitas cores e hoje ela tá na minha cobertura e eu adoro isso. E quando eu comprei essa poltrona, eu pensei nela assim ó, que hoje ela tá na minha sala, né? E que é uma poltrona que o dia que eu quiser rodar um pouco as coisas dentro de casa, eu posso colocar ela no meu quarto, eu posso colocar ela num estar íntimo, eu posso colocar ela numa sala de TV, que ela sempre vai tá ok pra qualquer um desses. Ela é bem neutra pra isso. Sabe, acho que assim, é que pegou bem o espírito dessa poltrona, porque assim, ela realmente assim ó, ela é indicada, você usa numa poltrona num dormitório, tu fala com uma luminária. Porque ela é confortável pra leitura, pra tu ver uma TV, não é? E assim, e pra ficar batendo papo, pra estar conversando. Então assim, ela é uma daquelas peças que eu adoro, que não foi feita só pra um uso, pra um local da casa, né? Então realmente assim ó, tem um pouco de nada. Ela tem aquele espacinho até se a gente quer botar o pé pra cima. Que isso é assim ó, as poltronas hoje em dia, a maioria assim, a gente tem visto que elas tem visto com um tamanho um pouco mais confortável, assim né? A gente não tem usado mais aquelas poltroninhas certinhas, que eram mais de aproximação. E eu acho que essa, a gente falou hoje nesse assunto, porque todos os, todo o mobiliário aqui da Elementos Decor, ele remete a isso, não é? São peças assim, super versáteis, que tu pode, ora ela tá aqui na tua casa, daqui a pouco tu já ajusta ela num outro espaço. Isso é muito bacana, não é Adri? Não, eu acho que isso, isso faz parte assim do dia a dia da gente, eu acho que a gente tem que procurar peças que realmente assim, a pessoa consiga aproveitar em mais de um local, mais de um patão. Não, e essa aqui especialmente, a gente usa ela no inverno, no verão e ela cai sempre bem, não é? Eu amo essa poltrona e não é a da boca pra fora, porque eu tenho ela na minha casa, não é? E quem entrar nas nossas fotos, às vezes, do Facebook, vai ver essa poltrona dentro da minha casa e isso é muito bacana, né? Que bom, fico feliz que vocês estejam aproveitando. Claro que é daqui da Elementos, a Elementos que fica na Arturo Rocha, número 772. E aqui assim ó, com certeza, tudo que a gente compra pra casa, a gente não se arrepende, porque a gente sempre vai fazer um excelente uso das peças, primeiro porque são peças lindas, de extremo bom gosto, além de terem uma super qualidade, não é? Cadê no nosso bolso, que é o mais importante? Sabem, né? Não é? Porque quando a Adri me disse o valor dessa poltrona, eu fiquei apavorada. Não, é assim, o custo-benefício dela é maravilhoso. Não, quando ela me disse, chegou no dia, gente, eu vim gravar, que poltrona maravilhosa, quanto que custa, ela é assim ó, eu não vou dizer o preço aqui, mas é metade do valor que eu imaginava, é claro que eu já tinha que enfiar no carro lá. É, não, não, assim ó, não esquentou aqui na loja, né? Não esquentou. A gente quer todo mundo aqui ó, pra renovar a casa e deixar a casa com astral maravilhoso agora pras festas de final de ano.